Com esse blastocisto, ela me perguntou, Dr. Júlio, eu vi que ele chegou um pouco mais lento, chegou no cistogia, sabe que ele tem chances de ser um embrião normal? Acabei de finalizar uma consulta de uma paciente que fizemos a captação semana passada. Um hormônio antimuliano super baixo, com 43 anos, que na primeira captação não conseguimos óvulos. Tinha dois folículos, não houve óvulos e nesse mês a gente conseguiu sim. Foi um longo caminho porque teve meses que não estavam ovulando, FSH de 30, 35, mas esse último mês a gente conseguiu equilibrar esses níveis hormonais, conseguimos acompanhar e obtivemos dois óvulos maduros que foram fertilizados e eles evoluíram. E é disso que eu quero conversar com vocês agora. Desses dois óvulos que fertilizaram e começaram a evoluir, um deles estava um pouquinho mais lento do que o outro. O outro estava perfeitinho, evoluindo bem, com bom ritmo, tudo como é de livro, com oito células. Só que quando chegamos entre o terceiro e o quinto dia, quando passa de estágio de clivagem para estágio de blastulação, ou seja, blastocisto, o que estava indo muito bem, ele parou de evoluir. E o que estava um pouquinho mais lento, se reorganizou e no sexto dia ele formou um blastocisto. Este blastocisto foi para a biópsia. Então, importantíssimo, indiferente de como está evoluindo o embrião no terceiro dia, nós podemos ter um blastocisto ou não. Então, sempre considerar que todo embrião tem chances até que a gente espere no final, no quinto ou sexto dia, que ele pode ser um blastocisto. E agora, com esse blastocisto, ela me perguntou, Dr. Júlio, eu vi que ele chegou um pouco mais lento, chegou no sexto dia. Será que ele tem chances de ser um embrião normal? E sim, a gente entende hoje que quando nós vemos um blastocisto, temos um embriãozinho cheio de células, como se fossem todas essas células aqui. São mais de 250, 300 células que um embrião tem. Nós sabemos que ele, se está evoluindo, indiferente da qualidade, ele pode sim ser um embrião que tenha um cariótipo normal, ou seja, um resultado na biópsia normal. E é importante entender que um embrião muito bonito, ele também pode ter os cromossomos alterados, o resultado da biópsia alterada. Então, são duas maneiras diferentes de avaliar os embriões, uma morfológica e outra pela biópsia. Indiferente desse resultado, indiferente de que se a biópsia seja boa ou não, sabemos que temos hoje só duas opções, ou é normal ou não é normal, mas é muito importante para uma mulher e para o médico que entrou nesse caminho, nessa estratégia, nesse sonho junto com ela, muito importante que a gente tenha chegado até esse momento de termos um embriãozinho. Por quê? Porque esse embriãozinho, ele é muito importante, nos diz que ela consegue, chegou até esse momento, e talvez nós vamos conseguir fazer mais embriões e esses outros embriões possam nos levar ou junto com ele ou através de outros embriões, ela possa realizar esses sonhos de uma gravidez.